Se você quiser gostar desse louvor, já clique aí no joinha, divulgue, compartilhe, se inscreva, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Ou o medo me atingiria Mas mesmo assim me escolheu Mas mesmo assim me escolheu Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele não falhará O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Ou o medo me atingiria Mas mesmo assim me escolheu Mas mesmo assim me escolheu Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele não falhará E somente ele não falhará E somente ele não falhará O Senhor sabe que um dia eu falhará E somente ele não falhará Mas mesmo assim me escolheu E somente ele não falhará O Senhor sabia que um dia eu falhará E somente ele não falhará